Se não faz parte de soledade, não faz parte de soledade, não faz parte de soledade. Segue aí, segue aí. Se não faz parte de soledade, não faz parte de soledade, não faz parte de soledade. Mais uma vez vocês me mostraram. Vocês têm que poder se colocar uma música na rádio. O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer a ação? O que não faz parte de sofrer? 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 Música 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 Música